Oi meus amores, a minha dica de hoje é de um delicioso leite condensado diet sem conservantes. Olha só como ele fica gente, olha que maravilha de leite condensado. Então você quer aprender? Vem comigo! E para fazermos esse leite condensado sem açúcar e sem conservantes, nós vamos estar utilizando duas xícaras de leite em pó integral, duas colheres de adoçante e uma xícara de água quente. Então eu vou estar aqui batendo tudo no liquidificador, olha como é fácil gente. Estou colocando aqui uma xícara de água quente, vou colocar as duas xícaras de leite em pó integral, as duas colheres de adoçante e batendo no liquidificador, apenas isso. E vai virar um leite condensado bem melhor do que aqueles do mercado, porque não tem conservante e é muito bom. E aqui gente, o nosso leite condensado já está pronto, olha que facilidade. Ele só não está tão grosso, mas ainda assim está grosso, estão vendo como está caindo? Mas quando ele esfriar, ele vai ficar bem grossinho. Então, vale a pena você fazer o seu leite condensado, principalmente se você não pode usar esse leite condensado de mercado com açúcar, né? Esse é com adoçante e sem conservantes e muito mais barato. Então eu só vou deixar ele esfriar e mostrar para vocês depois a consistência dele frio. E como eu falei para vocês, eu ia deixar esfriar, né? Coloquei na geladeira e deixei esfriar de um dia para o outro para mostrar para vocês. Olha a consistência, gente, olha isso. Não é? Não é? Fala a verdade. Ficou muito bom, né? Olha isso. Agora eu vou só provar, porque agora eu não deixo mais de provar minhas receitas. Desde aquela receita da empadinha, que falaram, ah, Nani, você não provou a empadinha. Estava deliciosa, só que eu realmente esqueci de provar para vocês verem. Agora eu não deixo mais. Então vamos lá experimentar o nosso leite condensado? Hum! Ai, muito gostoso. Gente, é mesmo. É diet, é sem conservante e é muito gostoso. E nós vamos fazer uma receitinha com ele, hein? Então espero que tenham gostado. Beijos. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ajudar no crescimento do nosso canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Tchau.